essa é a BDA digital 30 e vamo bora o Cavalca pediu par e aí João é caro coroa mano desculpa eu quero ver eu quero ver eu tô tipo Cobra Kai sinceramente eu vou fazendo minha rima e você já vai porque eu vou fazendo e aqui você toma o baque porque eu aprendi que a melhor defesa é sempre o ataque é você quer falar que é Cobra Kai Karate é por isso a rima é verdadeira só que que aqui é essência brasileira você toma um pau e um golpe de capoeira aí só que você travou e sinceramente eu vou fazendo minha rima você não dá o clima você é capoeira então uso minha espada e já vou fazer chacim é você usa espada só que agora eu causo o seu fim só que você usa espada e é do sertão pena que você toma um pau pro Shaolin sinceramente eu vou fazendo minha rima a puta que pariu eu não sou do sertão rima o norte ao sul porque eu mando aqui eu represento o Brasil é eu tô te matando prova o que eu te mato na improvisada você mandou eu pra puta que pariu calma criança para de ser mal educada tá bom só que você travou na dicção para improvisar essa estrutura mesmo eu sendo criança eu mostro que vem aqui represento a cultura eu não tô nem aí eu provo que agora você não é MC e na batalha você não passa de um infeliz você travou você travou olha para o seu próprio nariz mei mei eu vou pra cima geral vou pra cima geral meu Deus do céu olha a cara desse menino fala pra nós rapaziada se ele não parece o rato a tu e albino Feio pra caralho, branquelo pra porra Na batalha tá ligado, eu espero que você morra Cala sua boca e tu é gordola Agora cê não chega a ver amiga E você é o flecha dos incríveis Todo gordinho, sinceramente agora amonho Você vai pra vila dos Chaves porque parece um iônio Eu já tô te matando, porque agora minha rima mostra Cê quer gastar quem? O pinguim do tirano onda Vai tomar no seu cu, você é muito feio Cê tá ligado que pra só cima frouxa eu mostro o dedo do meio Você que só pega mina horrorosa Não vou nem te gastar, porque junto com o GA no baile do areão Cê pegou a vovôzona leprosa Você é muito feio, moleque Na batalha você acha que desembola no trap Ahn, cê quer mesmo me gastar? E sinceramente é que não dá noop Você é todo errado, seu almoço é em rato com ketchup Eu dou errado, sinceramente eu faço minha rima E sinceramente eu vou te batendo um monte que eu sei fazer rima Jesus amando Onde se preparar? Rato com ketchup, véi Esses caras foram longe, mano Quem ganhou foi o Bit, o galera tá escrevendo aí? Valeu, nois Olha, o Oxê já tá doendo Durotan versus Smith, cola pra cá Ó galera, olha essa fotinha do Durotan Ó, olha essa fotinha do Durotan Agora, Durotan, solta a voz e fala Salve galera do Brasil Salve galera do Brasil Você consegue imaginar um cara com essa voz Com essa fotinha aí, ó Da esquerda De Goiás aí Que porra é essa, mano? Quem começa? Meu cara, Durotan, escolhe Eu começo Ó Ai Que isso DJ Dá um soco pra derrubar Vem Na última BBA eu perdi Fui derrotado Só que o Karma veio com os pés na porta Vou para uma máquina do tempo E hoje eu te mando pro mesmo lugar Onde Judas bateu as botas O Judas bateu as botas Mas não tem problema Porque você sabe que o Bit Você já tá na minha mina Já que é bota Pode me chamar a 10 gatos Acredito que eu te mato em 7 vidas Sabe que eu vou te matando aqui Sou meu Zecu fusionado com Matibu Fusionado com Goku No caso você fala de gato de bota Você tá na batalha de esgrima E hoje eu tô botando a Excalibu É, você tem a Excalibu Tudo bem Mas em cima do agora Você tá no rimo com o meu coração Você tem a Excalibu Porque você sabe da história Mas você tá muito bem Que não é você que tirou ela do chão Sim Ei Ei Sim, tirar ela do chão Seria como os quatro elementos Por isso a rima é louca Eu vou fundir fogo com terra E depois disso lava a sua boca É Não pensei que você mandou essa rima Mas não tem problema Por isso agora eu faço meu fim Eu vou fundir a falar de meu conhecimento Hoje eu tô fundindo o editor no melhor MC Saber que não tá no Max E mano, você não vai captar Saber por que você não tá no Max Seu conhecimento não é de livros É no máximo de Karl Max É Karl Max Mas calma, né mano Que eu vou me mando agora Você tá me parta, mano Que você fez no feio Na verdade, tio Você é até um carro No farol que é de sangue Eu paro o farol vermelho Uou E o que vocês querem ver Sangue Nossa, moleque É que você com essa voz É tipo um menino que queria ser Deus Mas eu tenho problema Porque você sabe Que eu vou rimando E já sou com os meus Na verdade, tio Eu sinto difícil É adulto cedo Porque você sabe Que você já some Enquanto você é um menino Que queria ser Deus Eu sou um menino Que vive em dias de homem Sim, em dias de homem Você fala até da minha voz Irmã do Nese Prestali Agora você não é a voz Irmã daqui Eu tenho inteligência Você não tem essência Você treme com minha presença É claro que é uma voz Eu vou ficar mudo não Você que fica mudo Faz vozes da sua consciência Calma, calma Que eu tô conversando Com ela daqui Eu acho que eu tenho Que matar um MC Mas deixa eu explicar Uma coisa Porque você sabe Que eu falo a verdade Eu tenho voz Na minha consciência Coringa também Que foi jogado Pela sociedade Essa daí é bem clichê Rimando nesse improvisado Até porque nesse freestyle Aqui você fica amassado Você fala tanto De questão de verdade A sua verdade é de Judas Você queria o ouro de Midas E se tornou um surfista Pra teatro Ah, mas Cala sua boca, né Meu mano Que eu tô rimando agora Eu faço a improvisada Esse cara já falou De Judas duas vezes Eu não tô com as minhas costas Meu peito tá aberto pra pacada Isso que é foda Sinceramente Você quer falar isso Agora que na verdade Tá escuro Na verdade Eu não falo de surfista Não tenho hype Então pra você é contagem Sim, seria até como hype Nesse freestyle Durotan castiga sua vida Nessa batida Minha rima reconhecida Sua desconhecida Sou como o Reimidas Com ouro Rima mais construída Indo até a terra prometida E não existe algo mais comovente Do que uma vida sofrida Não, não tem não Porque deixa eu explicar uma coisa Porque você sabe mano Que você é infeliz Sua vida é sofrida Mas ela já passou Minha vida é sofrida Porque até hoje Carrega uma cicatriz Isso que é foda Olha só como que é Bora bom Verso que não consome Eu não posso até Essa savana Mas não é por falta de rima É por vai pela porra Com o microfone Sabe que rimando aqui Sua rima é na esperta Você fala até de ferida Vou te explicar uma coisa Que é correta No caso você fala de ferida Sua rima não é esperta Não tente passar Metiolate em feridas abertas Eita Manado Santíssimo Brabo E aí Cote E aí Guinho Cote Você quer ganhar o que? Quer ganhar um Playstation 3? Quer o jogo da vida? Mil reais Mil reais Mil reais Quero encontrar meu pai Caralho Eu tô zoando Se eu quero que encontrasse Caralho Quem botar a mão pra cima Vai encontrar o pai Tá bom Só que eu não vou com calma E hoje essa batalha O Hugo acaba Eu sou Thanatos E se a morte bater na sua porta Eu garanto que nem o sangue do cordeiro te salva Não salva mesmo Só que aqui você sabe que ele já seduz Porque todo mundo é fácil oferecer até um beck difícil Eles ajudarem sem carregar a cruz Mas eu carrego todo dia E sinceramente truta aqui não traz É porque eles sempre gritam pra sua rima Mas é como eles gritaram pra Barrabás É, mas a verdade gritaram até parar o Barrabás Por isso que nesse desfecho sabe que te irrita Na verdade hoje eu queria ser um pirata Meu sonho é caçar peixe e não encontrar nas traíra Entendi como é que faz Só que cê sabe muito bem que a cena cê mancha Esqueceu que eu sou Popeye Na minha frente você cai Esquece que falso doji anda sobre a prancha Anda sobre a prancha Sabe que eu dou couro Arco-íris traz morte e cê não encontra até um ouro Mas aqui vou te explicar o mar que estão em sintonia Porque é fácil, cê ajuda é difícil Para a xenofobia Foi xenofóbico E sinceramente hoje, hoje sai seu atestado de óbito Mas cê não tá entendendo Cê toma couro Não esquece amiguinho Nem tudo o que reluz é ouro Até pode vir meu atestado de óbito Então hoje eu vou fazer até o meu argumento É porque eu queria até ter o meu coração Encontrei um buraco que eu sou um obito com sentimentos Eita porra E aí feijão O cara falou aqui Do nada o cara virou a Lumena É que cê pode falar de Lumena Liga a sirene Sabe por que esse é meu argumento Na verdade acho que é o ser humano Que começou a postura de cancelamento Só que você começa a entender Sabe por que cara esse é meu argumento Porque quando eles querem ficar julgando os outros Esquecem que também temos sentimentos Entendi só que cê sabe muito bem que eu sou bistaleiro Na verdade eu sou Thelma Com o doutorado eu tô ganhando o país inteiro Não tá dando pra você Porque rima no eu não tô de covardia Cê quer falar de cancelamento Paredão na quebrada Nós vive todo dia É mas eu também vivi Sabe por que agora velho Esse é o sentimento Na verdade cê tem que entender Porque eles querem ficar tirando vacina E tirar a vida no talento Sabe que eu vou ter que te explicar Porque eu tenho levada Na verdade tem vários cria Que queria ser deusa quebrada Eu entendi Porque de quebrada eu vim Eu causo o seu fim Sabe por que a rima é improvisada Porque eu vi vários sonhos dos meus aliados Se perder atrás de uma barricada Uma barricada Essa rima até foi lixeira O foda é que hot dogs é um gás de mostarda Eu tô na trincheira Só que vou ter que começar a explicar Porque mano eu dou a minha vida Na verdade eu tô em sentimento frio Vivendo a minha própria guerra fria Então cês vai pegar a analogia Sabe por que a sua rima que foi bastarda É trincheira e cachorro quente Eu vou te matar com gás de mostarda Não dá irmãozinho Cê vai tomar um pau Quando eu chego e encaixo aqui nesse instrumental Mas eu tinha falado até disso Sabe por que velho hoje você fala rima óbvia Na verdade cê tinha que ser o cacaxe Pra fazer as rimas que é cópia Só que agora vou até falar Agora a verdade é nua e crua Quando você for fazer sua própria rima Representar seu nome na rua Entendi, falou de cacaxe Só que eu causo seu fim Cê tá meio folgado Então você perde pra mim Só que uma coisa eu vou explicar Sabe por que eu decreto seu fim É que acho que te faltou fôlego Água, pedra no rim Caralho Cê tá com foguete Que em homenagem Ô Bob Ô Bob Cê viu uma hora que apareceu Um ator solto do lado aqui Então É o meu tio mano Ele tá Ele tinha Tipo assim Deve ter uns 4 anos Que eu não vejo ele Tá ligado Se eles falaram Pai aí mano Bota uma pulseira Que vai ter pai Apareceu meu tio Vai Foi perto Tem uns 4 a 5 anos Que eu não vejo meu tio Ele apareceu aqui Do meu lado É a legislação É a legislação O Guinho escolhe Eu começo Pediu pra começar No terceiro round Aí sim Ó Corajoso Tá entalado aqui Tá entalado menor Só que eu vim te Deixa cicatrizes No primeiro Cê fala até de arco-íris Mas não importa Qual seja o seu terror Van Gogh Aprenda Comer tinta Não vai fazer O seu mundo ter cor É Mas agora velho Sabe que me respeita Na verdade Você fecha com o Dora Enquanto no arco-íris Coloco até as cores neutras Só que vou até te explicar Porque cara Vou te pedir Até um pouco de calma Cê pode até Causar uma cicatriz No corpo Mas cê nunca vai parar A hemorragia da minha alma Entendi Como é que eu faço E sinceramente Eu vou te matar no compasso Cê não tá entendendo O que é que eu te espanco Eu sou Charlie Chaplin A revolução é No preto e branco É até no preto e branco Só que aqui Cê falou que você é recalcado Na verdade Cê tinha falado De compasso Eu falo que o meu coração Bate até parado Demorou Demorou Então vamos fazer Uma analogia Falou até de coração Aqui na pista Então cê vai voltar Para o Play 2 Melhor você chamar Eu sou memória Cardiologista Até vou procurar Meu memória Cardiologista Sabe Porque agora velho Eu não te dou Aí o soco Na verdade Cê tem que entender Meu coração tá parado No memória Eu dou um sopro Cê não pega Esse trocadilho Por isso que cê é filho E agora você Não leu um livro Não leio um livro Mas sinceramente Truta Agora cê toma um pau Na verdade é livro Eu sou diário Jenny Frank Eu superei o medo Na segunda guerra mundial Mas na segunda guerra mundial Então cê tá no meu ringue Porque a minha máquina Para blitzkrieg É máquina de Turingue Entende que agora Cara Você não pode Porque eu sou maior E tipo com Freud Eita desgrita Satisfação irmão Tamo junto Palmas aí galera Brabos Ai os moleques São bons hein Máximo respeito E aí atlas Preparado então Tá ligado Rima Tamo sempre preparado Vamos que vamos Chega por nós DJ do França Ai Tá visto Cê vai se amassado Sabe o meu mano Que cê vai perder Foi Sabe o meu mano Com o resultado Já tá decidido Se é com você Pois rima Davi cê é fraco Eu já me disse Taco mano Cê veio Só pra perder Pois a cada verso Que eu faço Eu ensino É só com o menino Rima cê não te bater Ei Como assim Que eu perdi Só que agora Cê não aguenta no street O cara nem me atacou Fez um flow E apanhou pro beat Jão Eu já vou te quebrando Por isso cê nunca ganha de mim Vou te quebrando Batalha da aldeia Então se prepara Sou índio tupi Não é índio tupi Vamos fazer assim Que agora Vou te amassar Porque você é uma cópia Da Coca-Cola De índio tupi A índio guari Guaraná Jão Para cê sabe Davi que você vai perder Pois esse cara é pro saco Enquanto o meu rima humano Sabe que eu te amasse Porque você é bom E por isso Eu me destaco Lembra do que o Bob falou Por isso eu assassino Batalha da aldeia Eu sou de Roraima Você está na terra do índio Jão Eu já vou te quebrando Você nunca aqui Vai ganhar de mim Então volta pra sua SP Porque sua garoa Não existe aqui Lotada até de portugueses Só que eu vou te quebrando Eu falo para os fregueses Tempestade em copo Dá água Seu cuzão Com minha cima Eu deixo o mar de Poseidon Em combustão O mar de Poseidon Em combustão Sabe que agora Eu consto É que eu roubei O raio de Zeus E duvidei Ele passar uma semana No meu mar de montos Ele não passa Sabe que agora mano Eu vou te bater Só que tá No meu plano Você quer ser o conceitão Mas da fita Ano muda você Aê Se liga aí Salve feijão Sou seu fã Por isso agora O ar no nível Ele desce Tempestade em copo Dá água Eu faço tempestade No mar de ES Por isso você nunca ganha Certo que agora Eu avanço Que é tempestade em copo Dá água Eu faço tempestade Em um mar de monstro Pode crer O Atos é desembolado Aí no Discord Ele é conhecidão Né mano Pode crer É a testa É a testa Mais conhecida Do Discord É a testa É a testa Eita Ai 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 Ataque Respostadão Você que se sacava Você não vai me vencer Por isso você apanha Sabe por que eu te ganho E você não vai saber o porquê Pede no app Que eu vim te bater Eu vim te vencer Drop o hélice dê Que você não ganha Eu sou Dudu Minha mente é rápido Desce é sim Se você tá errado Você quer me vencer Tem muito pra aprender Que agora eu vou te amassar É Que Davi Toma cuidado com o que você fala Você não pode me vencer Então não fala Assim não vai fazer João Toma que você é fraco Hoje foi o Davi É uma fita que você não pode vencer É Que nunca é tipo beat Eu atingi o limite Nessa fita eu sou melhor do que você Toma cuidado com o que eu falo Por isso agora o Davi já te lava Claro que eu tomo cuidado Você MC Morre pelas suas palavras Por isso eu te quebro Certo que na batalha eu te abacalho MC Morre pelas suas palavras Por isso que eu morro Sustentando o que eu falo Você tem razão MC morre pelas suas palavras Sabe que você perde Pois você não arruma nada É Que no caso o peixe Morre pela boca Nem meu pote palhaço Não rendo pela piada João Toma cuidado com o que você faz Você sabe que agora você não tá minha É Que no caso É que com o Tiago Ventura E no final Você morre pela sua gracinha Quando o Atos faz o flow Acho que a plata ia ficar tédia Essa rima do peixe É clique Então considero média Você fala até dica Ô peixe Por isso sua rima Agora é média Eu sou o peixe Me jogo no ar Caia presa Isso é questão de escatégia Adas Tia pedeja Vamos fazer assim Sabe que agora Eu vou te amassar É Que no caso Você tá fora da mídia Ela é média Com mim Que é um mato comediato João Toma cuidado Davi Sabe que você veio Só pra estar amassado Este F1 Pode ganhar as cabeças Mano Você perdeu Fazer bolado Ele falou que eu não tô na mídia Por isso agora Pra mim você apanha É claro que eu não tô na mídia Nunca escutou o salvador Eu tô fora da vergonha Chão Por isso você apanha Tipo você não ganha Certo que agora você é amassado Então levanta a mão Que o bico é de ladrão E nele mesmo Você foi assaltado Vamos fazer assim Porque falta meu Depois você está fazendo um drama Eu podia levantar a mão Mas eu sou Goku Minha mão Já era uma gate drama Calma Davi Mano Sabe por que você está tentando Ainda não sei É Que no caso Istabit Mano Você pode ter montado Como sempre eu te ganhei Segundo round Na casa Galerinha Essa batalha Foi doida Ai 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 Meu irmão BDA digital É palca de pandemia E sinceramente Meus versos Te causam azia E eu faço A minha improvisação Sou sobrevivente Do século XIV E a luta diária É contra a inquisição Tipo assim É Esse cara quer falar De pandemia Só que na fita Agora você é um babaca Mas sabe qual que é A ironia Antes do coronaví Já existe a pessoa Que usava Suas máscaras Entendi Usavam suas Mórias Para sem Bob E a sua Caiu bem Antes do Covid-19 Ae Não tá dando Eu já tô matando E quando vai Se mais pesado Eu já tô Enfrando Eu lembro Quando eu tava estudando Lá na escola E quando eu conheci Uma roda de free E nessa hora Foi que a minha Máscara caiu Que eu conheci Microfone E me tornei O MC Se tornou um MC Mas sinceramente Agora Eu levo Pra memória Se você se torna um MC Hoje vai ser o dia Que eu Dia de história Por isso Fui na batalha Agora Sem intuitivo Você é do tipo Que quer fazer história Morrendo Eu sou do tipo Que faz história Enquanto tô vivo Entendi Você não tá entendendo Que agora Eu tô no improvisado Mas eu quero Deixar o meu legado Pra eles lembrarem Dos meus feitos Que eu fiz no passado Eu não quero Deixar o meu legado Eu quero Deixar assim O meu improvisado E que outras Crianças nele Tenha se inspirado E outros MCs Eu tenha realizado Toma, toma, toma Toma, toma Caralho Ele é o de um Só que agora Você se avacalha Você não é o Guinho Você é o Gumora O seu reconhecimento É suas falhas Não vai dar pra você Por isso Agora você é um bossal Você tá contra o Davi Então se prepara Que você não pode errar Em final Entendi Não erra em final E agora Já não se atrapalha Nem é segunda guerra mundial Mas tá na sua frente Uma muralha Não tá dando Tô quebrando Porque agora Eu já te torturo Eu não sou ditador Mas eu vim Para quebrar muros Quem joga CS aí Na live Por isso Agora conta Cami você irá cair Cê bota um muro Eu venho de Uau Com cá um muro de Berlim Viu? Como não dá pra você Por isso Agora a Unívio Cê desce Eu venho de Uau E cê toma um capa Ou um headshot Que vira CS Entendi Só que cê sabe Que eu tô inviável É que eu sou Muralha da China Cê quer derrubar O inabalável Não tá dando Sinceramente Aqui você dança Eu sou intocável Pode chamar até De arca da aliança Eu quero enfrentar Eu quero calar o Romário E nem outro jogador Eu acho que os seus erros Aqui cê não analisou Eu quero calar aqueles que estavam me criticando E hoje dia me motiva pra eu poder estar rimando Só que eu nunca vou criticar ninguém A minha crítica é construtiva Por isso que eu vou chegar e vou mostrar O porquê A minha rima é ativa Só que uma coisa eu vou explicar Eu faço rima aqui no papel A minha construção te desconstrói Vou te chamar de Torre de Babel Uou! Brabos! Eu achei essa batalha muito contextualizada Parabéns aos dois MCs Mas no segundo cê falou até De calado Eu vou te mostrar O quanto que cê tá errado E o porquê que minha rima é macabra Eu sou Mr. Bean Tirando sorriso Sem falar uma palavra Tira esse assunto de calado Cê vai ser amassado Por isso que na batalha Sua ideia eu dispenso Calado e bebê bebê Eu não sou o Lucas E nem deixo o outro Lucas Ficar em silêncio Entendi É tipo o Lucas penteado Vou explicar Por que que eu tô no improvisado É tipo o Segunda Guerra O seu arrombado Eu sou Kalashnikov Com o pente alongado Quem é esse cara? Nem cê sabe o que cê cita Por isso que na batalha O título é minha glória Isso é batalha de MC Não guerra mundial Então volta pra sua escola Pra sua aula de história Entendi É tipo o Segunda Guerra Mas sabe por que mano? Agora cê não é eficaz Mas ela foi boa até Porque é com os erros Que a gente aprende A nunca errar mais É Na escola tem matemática Física e também um pouco de química Só que na rua tem aquilo que cê não viu Na rua tem o TI E escola no piscina Entendi Só que pede replay Na rua eu conquistei o verdadeiro respeito Cê não tá entendendo Aqui é tipo Play Coyote Cê quer falar de química Com o próprio Walter White Entendi uma coisa Ô menininho Por isso na batalha Você não manda bem Acho que cê é o bem Com cês caminhos Eu sou o sabotagem Um caminho E respeito é pra quem tem Aí mano Antes de mais nada Tá ligado? Mó da hora A gente tá indo do norte a sul Temos um MC do Paraná O outro lá de Roraima Pra poder se degradearem Tá ligado? Que a gente não representando A sua região Sacou? Com certeza Os dois foram os MCs Que mais se destacaram Aqui entre os oito hoje Por isso estão na final aí Família Só o cara ou coroa Ô Daviano Cara Daviano pediu o cara Vamos Eu tô aqui Eu tô aqui Que eu vou levantar Na mão ou cópia É o DJ já tá O DJ já tá Vem com nós Deu coroa Ele começa Daviano começa Vem com nós Vem com nós Só é melhor Família Sinto o homem Essa cultura Como eu amo Essa cultura Grita aí Vem Batalha é de região Por isso na batalha Agora cê é um chacota Batalha de região Que eu tenho minha legião E ela é urbana E essa banda Cê não toca Ah cê tá perdendo Prova que quando puxou o grito Cê não tava dizendo Cê tá ligado Cê pivete Não gritou Hopi Porque a única coisa Que cê ama Com essa orelha É um cotonete É Vamos fazer o seguinte Por isso que na batalha Agora cê é um babaca Emício de gastação Contra um de ologia Que cê mais gosta É que as pessoas Vem risada Da sua cara Ah cala sua boca Esse é o dialeto Ologia Moleque analfabeto Vai tomar no fundo Nem sabe Pra lá Tá ligado Que agora A caboca vai te gastar Sabe por que agora Eu vou te quebrando Se assunto é analogia Cê é principiante É que eu tô tipo Choice Você é um poeta As palavras Me procura Pra não ir pro iniciante Ah cala sua boca Tô provando Que agora Mano eu Não marco toca E nos versos Agora é nos papéis Cê quer mandar ideologia O espinho Dos senhores Dos anéis É claro Que eu mando ideologia Por isso na batalha Agora toma no cu Eu mando ideologia Que hip hop É isso Cê manda gastação Ou acho que é Porque é do sul Oxe Que que tem a ver Xenofobia Agora cê veio dizer Mano Cê tá ligado Tá tomando um pau Hip hop É ideologia E também Gastação 2015 Quem levou o nacional Uuuu Tchubá 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 Cê tá ligado Que eu te amasso Eu domino o beat Olha só a orelha É a taça da Champions League Orelhudo pra caralho Aqui você é tolo Esse daí Que é o bum Do Dumbo Da orelha de bater bolo De que são Cê é fraca Nem é o Dudu Sabe por que eu te quebro Que cê é fraco Sabe por que agora Eu já te mato Ele quer me gastar Você tá de enfeite Olha a foto desse cara Cê é o café Cê é o leite Você é cuzão Bumbum Você de shortinho Rebolando no bailão Vai se fuder Tá ligado Que agora Cavalca vai te gastar Ah Na rima caia Rebolando no bailão Você com essa Cata de lacraia Aí não Pode pá Joga o lol Rebolando no sol Nossa Meu Deus do céu Que rima paia Você e o nego De lançando O passinho da samambaia Só os cria Aí sim Eu já te ganhei Foi dois a zero Eu causei o fim O passinho da samambaia Por isso nessa fita Agora vim te quebrar Passinho da samambaia Lá com o nego Diz Cê é feio É o passinho Eu acho que é da K Mas meu Deus do céu O que que cê quer falar Agora você veio Falar de Karol com K Eu te tô matando Na improvisada Cê quer gastar quem Que essa orelha de pizza Cortada Orelha de pizza Cortada Por isso cê apanha Em cima desse slime É Eu sou lá da pizzaria Trabalho como o garçom E em batalha Eu vim entregar Puntline Nossa Quase que eu dei uma Ramelada aqui Bob Cê não tá ligado Vixe No meio da rima No meio da rima Na hora que eu soltei Eu jogo low Eu ia falando A palavra proibida Eu tive que mudar Na hora Ainda bem Irmão Ainda bem E aí Feijózinho Que que cê achou Achei que essa batalha Foi muito hilária Esse momento engraçado Esse cara falou Que joga o low E rebola no sol Caralho mano Orelha de pizza Cortada O cara tem Orelha triangular Caralho Não Mas aí parça Você joga low Rebolando no sol Da Viena Tá ligado Não era pra esse contexto Não é Que eu ia falar Que ele era aquele bagulho Mas aí veio na minha cabeça E eu tive que soltar E deu merda E o cara teve que Tipo assim Ele ia Ele ia acabar Se suicidando Ele se suicidou Dos dois jeitos Se ele falasse Se ele falasse M-word Ele ia se fuder Se ele falar O que ele falou Ele se fuder Do mesmo jeito Mano Tem que valorizar O menino aí Que ele se matou Pra não matar nós É É verdade Planta faz isso E temos declarado O campeão Da BDA Digital Trigésima edição Cavalco Oi Jouto Tatiça Cavalco Amato tu Parabéns Molecada Tá ligado Bora soltar O freestyle O freestyle dos campeões Agradece aí Esse pessoal lindo Que assistiu nós Mais de 780 pessoas Assistiram essa transmissão Na final Mais de 5.100 pessoas Estiveram conosco No pico de audiência No final das contas Mais de 15.000 pessoas Eu acho que já passaram Por aqui hoje Nessa transmissão Eu acho que muito mais Depois a gente vai fazer as contas Galera Ô Cavalco Deus abençoe É esse reconhecimento Que vocês merecem Você tem quantos anos mano Eu tenho 15 mano Caralho moleque Pode crer Parabéns Ah isso é muito criativo Valeu mano Valeu Da outra vez Eu só falei Magu de cu Não sei se você lembra Eu lembro Então Eu lembro Então Feijão Você lembra Não é parça Você viu como Eu acho que eu lembro Você lembra que o moleque Eu lembro Você lembra que a gente ficou criticando É ou é É não Mas você lembra Tipo assim É porque nós te demos uma zoada Mas demos uma zoada Brincando também Tá ligado Não Aquela zoeira Não foi pra levar pro coração Mas hoje tu melhorou Pra caralho Só naquela hora Naquele round lá Que você meio que chutou A bola pra frente Assim Chutou pra fora Pouca Tá ligado Tá ligado Tchau.